A CIDADE NO BRASIL Ele caiu em um buraco e não conseguia sair. Um viajante passou perto. Ele disse ao homem que meditasse a fim de purificar sua mente. Assim, quando ele atingisse o nivana, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante lhe disse, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu. Ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão. Mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro visitante chegou. Ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu karma. E ainda que ele morresse no buraco, ela poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. Outro homem olhou do alto do buraco. Ele ensinou aquele que estava no buraco a orar cinco vezes por dia, voltado para o leste, a seguir cinco importantes mandamentos. Se ele fosse fiel um dia, talvez o divino libertaria. O homem orou o melhor que podia, mas estava perdendo suas forças. E no buraco, ele permaneceu. Outro homem apareceu. Havia algo diferente nele. Ele chamou o homem no buraco. E perguntou-lhe se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu a terra. Dentro do abismo. Ele pegou o homem. E o levou até a luz. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho. Foi salvo. E o homem que não tinha sendo destruído. Ele tem o bem pedá-se. E o homem que não tinha medo. E o homem que não tinha medo e que não tinha medo. E o homem que não tinha me quem tinha medo e que não tinha medo. Espida e o homem, picsa. E aí que ele falou... Obrigado.